Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao meu canal. Nessa aula eu vou resolver o problema do MySQL referente ao método de autenticação. Eu dei uma pesquisada, pessoal, e eu vi que o PHP usando o MySQL-I com o MySQL-8 ele não está aceitando o novo método de autenticação do MySQL-8. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma alteração na instalação do nosso MySQL. Essa videoaula vai ser focada em Windows porque é o que eu uso no dia a dia, ok? Antes de se inscrever no canal, antes de iniciar a videoaula, desculpa, não esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu comentário. Se você já instalou o MySQL, pessoal, vocês vão ter um aplicativo na sua máquina que chama-se MySQL Installer Community. Ele foi instalado no momento em que você instalou o MySQL na sua máquina, ok? Esse aplicativo aqui, ele permite vocês alterarem algumas configurações do seu MySQL, ok? Então, você vai ter que rodar esse aplicativo. Ou você vai ter que baixar o MySQL de novo e instalar de novo, ok? Aqui, ele achou as duas instalações que eu tenho. Eu tenho o servidor e o Workbank. No servidor, eu tenho esse botão aqui chamado Reconfigure, ou seja, Reconfiguração. Eu vou clicar nele, ok? Eu vou clicar no botão Reconfiguração. A primeira opção, eu vou deixar Standalone, porque o que eu vou usar é ele separadamente mesmo, solitário. Vou deixar a maca, a desenvolvedor, a porta, vou deixar 3.307, a de vocês também é a 3.306, próximo. Aqui que é o importante, pessoal. Aqui que é o importante, ó. Quando a gente instalou, eu marquei esse aqui, ó. Que era para ele usar o novo método de autenticação do MySQL 8, ok? Mas ele tem um modo chamado Legacy, que é para manter a compatibilidade com versões mais antigas. Então, a gente vai ter que mudar para essa versão aqui, ó. Mudar para essa versão. Apertar Next. E agora, colocar a senha atual. Coloca a senha atual do seu root, ok? Dá check. Aí, e pressiona Next. Aqui também, você deixa tudo igual, tá, pessoal? Essas configurações, a gente já fez todas na aula de instalação do MySQL, ok? Qualquer dúvida, é só voltar lá. Vou pressionar Next aqui. E vou dar Execute. Então, ele vai reconfigurar o meu MySQL para o modo legado, ok? Então, para a gente conseguir usar ele. Então, vamos esperar. Aí, diz que ele reconfigurou, certo? Tá, vamos agora testar, então. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu PHP. Vou rodar ele de novo. Vou rodar ele de novo. E vamos testar agora aqui, ó. Para ver se ele vai rodar. Aí, ó. Agora, ele mudou a mensagem de erro, ó. Ele falou, ó. Que o objeto da classe MySQL Cli não pode ser convertido em string. Na verdade, qual que foi o problema? Eu tentei imprimir a conexão aqui, ó. Eu tentei imprimir a conexão, tá? Então, quer dizer, ó. Que deu certo. Eu vou tirar esse eco, ó. E vou rodar, ó. Vou rodar. Ó. Ah, Sérgio, não apareceu nada. Será que deu certo? Sim, deu certo. Vou provar o erro. Eu vou errar a minha senha aqui, ó. Vou colocar um X aqui, ó. Se eu rodasse com um erro, ó. Olha o que aconteceu, ó. Acesso negado para o usuário, ó. Então, eu errei a senha. Por exemplo, se eu errasse o nome do banco. Curso 1, por exemplo. Errasse o nome do banco. Aí, ó. Banco de dado desconhecido. Ok? Então, se eu errasse a porta. Ó. Vou pôr a porta 3.306. Tá? A minha é a 7. Aí, ó. Ele vai ficar tentando conectar, ó. Nenhuma conexão pode ser feita na porta. Então, perceba que ele tá tratando os erros sim, ok? É... Tá tratando. Então, se não apareceu nada, quer dizer que deu certo a sua conexão. Beleza? Deu um pouquinho de trabalho, pessoal. Mas a gente conseguiu, então, fazer a nossa conexão aí com o PHP. Nas próximas aulas, a gente vai começar, então, a trabalhar com o PHP, com o MySQL, para fazer um cadastro. Abraços. Até a próxima.